Olá, eu sou a Avani Marques e este é o podcast 90 anos de EFE, histórias e trajetórias. Vamos relembrar momentos da nossa escola e saber como estão os ex-alunos hoje. Neste episódio, recebemos Iume Yamamoto Sawasato, árbitra de ginástica artística reconhecida internacionalmente. A Iume concluiu a sua graduação em 1970 na EFE, onde também concluiu seu mestrado em 1986. Ao longo de sua carreira, atuou nos principais eventos da modalidade, inclusive em cinco Jogos Olímpicos. Iume, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada, eu sinto-me honrada por estar aqui de volta à minha escola de coração. Muito obrigada. Então, vamos falar um pouco de paixão. Como é que você se apaixonou pela ginástica artística? Conta pra gente. Olha, eu era criança, adorava esporte, mas não sabia que existia ginástica artística. Aí fui para o Pacaembu aprender a nadar. E lá tinha aulas de ginástica artística, na época ginástica olímpica, e fomos lá praticar. E eu tinha uma prima muito talentosa, e ela foi convidada a ser atleta militante no Pinheiros, e eu vim com ela. E fiquei me esforçando, e de repente consegui ingressar no grupo. Então, desde criança, na época não era tão cedo como hoje. Eu tinha de 12 para 13 anos, quando eu o conheci e iniciei a prática. E você iniciou a sua carreira como atleta muito nova, como você disse. Quando decidiu que iria atuar como árbitra? Ah, bom, eu como atleta, eu fiquei até 70. Em 69 foi o meu auge, até conseguir fazer parte de uma seleção brasileira, participar de campeonato pan-americano, fomos campeãs pan-americanas. Mas em 70, eu me formei aqui na escola de educação física, e nós cursávamos no ginásio do Ibirapuera. Foi lá que nós cursamos, que tudo começou. E aí, eu como atleta, depois eu me tornei, depois de formada, eu me tornei professora e treinadora lá no Esporte Clube Pinheiros. E na época, os técnicos tinham que fazer cursos de arbitragem, e aí eu comecei. Mas te chamava a atenção. Então, eu fazia cursos de arbitragem, porque conhecer o esporte profundamente, né, através de regras, porque o praticar é diferente. E aí, eu comecei a ser árbitro estadual, árbitro nacional, até que comecei a minha carreira internacional. Conta pra gente sobre as suas principais memórias dos tempos em que era aluna da EFE. Olha, o que eu mais me recordo é assim, que segunda, quarta e sexta, nós tínhamos aula no ginásio do Ibirapuera. Debaixo das arquibancadas eram as nossas salas de aula. E, às vezes, tinha aqueles shows de Holiday on Ice, e nós tínhamos possibilidade de estar sempre presenciando. E, terça e quinta, nós íamos lá pro DEF, na Água Branca, pra termos aula de natação e de esportes. Ah, e essas são suas memórias desse tempo. É, foi assim, um período muito gratificante, né, e que me preparou pra ser uma grande profissional. E como foi sua trajetória profissional, depois de sair da universidade? Então, eu finalizei a escola de educação física, talvez na penúltima turma, né, foi em 1970, na penúltima turma que cursou os três anos lá no ginásio do Ibirapuera. Então, e aí, eu, como ginasta, eu era apaixonada pela ginástica, mas nós não tínhamos essa disciplina na escola de educação física. Então, me formei em 70 e ganhei uma bolsa de estudos pra ir pro Japão, e, infelizmente, não consegui nem participar da nossa formatura. E, em 71, então, eu fui pro Japão estudar ginástica, eu tive o privilégio de estudar juntamente com o bicampeão olímpicos Kato, né, Sawal Kato. E ela se chamava, era a melhor universidade de Tóquio, né, era a Universidade de Educação de Tóquio, que hoje é a Universidade de Tsukuba. Então, e aí, eu retornando, né, depois, eu fiquei 13 meses, aí, retornando, eu voltei aqui pra escola, já estava aqui no campus, e fui auxiliar, fiquei de cinco a seis anos como auxiliar voluntária, né, desenvolvendo a disciplina junto com o professor público. Sim. E aí, que iniciou o setor feminino também nesta disciplina. Muito interessante. Então, como foi sua formação na EFE? Influenciou a sua atuação profissional? A sua formação dentro da escola, como é que influenciou nessa atuação? Então, porque nós tivemos uma excelente base e tudo levou pra duas áreas, que eu tinha esse sonho. Na área acadêmica, eu permaneci aqui na escola por vários anos, desenvolvendo a disciplina e, como treinadora e árbitro, acompanhando a atualidade. Entendi. Aí, em 86, eu finalizei o mestrado e, depois de alguns anos, eu tinha que fazer uma opção. Então, ou eu continuava aqui como uma pesquisadora, ou então eu ia alavancar a minha atualidade. Claro. Acompanhar todo esse desenvolvimento da ginástica, né, desde praticamente da estaca zero, né, E aí, foi essa evolução como árbitro. O que te influenciou na atuação profissional? É, então, porque tinha que optar, né. Então, é assim, estou na área da educação física, do esporte, né. Mas... Já era uma grande influência. É, mas claro que eu continuei a minha atuação acadêmica, né, fui professora, acho que 47 anos na FEFISA, que era a Faculdade de Educação Física de Santo André, depois eu passei quase 30 anos na FMU como professora. Então, eu continuei a realizar meu sonho. É que aqui na escola, a gente tinha que atuar mais na área de pesquisa. E aí, não dava tempo, porque a atualidade, né, que é o desenvolvimento, é a gente, pra desenvolver nessa área de arbitragem internacional, a gente viajava muito, né. Sim. É, então, então... Precisava ter mais tempo pra se dedicar. É, né, e não dava pra fazer essas duas coisas, né. Entendi. Em 1991, Yumi, você montou a sua academia de ginástica artística, que é a IACHE, né. Até que eu tava conversando com você, que é bonito o significado, né, IACHE, palmeira. Então, cujo objetivo é não apenas formar atletas, mas ensinar a ginástica para qualquer pessoa, né. Até eu tava falando pra você que isso é muito bonito, porque eu mesma via a ginástica como algo distante, né, tal. E conta pra gente o que te inspirou a fundar a IACHE. Eu, como professora de educação física e treinadora, né, de um esporte, então, eu, na época, eu era treinadora técnica do Esporte Clube Pinheiros. E lá, nós fazíamos teste. E o que significa teste? Deixar muitas crianças frustradas. Você sim, você não, você sim, você não. E como professora, eu não podia aceitar isso, mas eram as normas, porque o objetivo, né, do clube é realmente formação de atletas, alto rendimento. Aí, vou contar, mas foi, assim, alguma coisa inusitada que aconteceu. Um belo dia, fomos todos chamados, a equipe técnica toda chamada, olha, vocês estão dispensados a partir de então, né. Falei, nossa, o que será que aconteceu? Falei, então, agora vou correr atrás de um sonho. Sim. Eu vou montar uma escola de ginástica, porque eu sempre defendia a ginástica artística, formativa e educativa. Todas as crianças deveriam praticar a ginástica como seu trabalho de formação, porque é uma atividade que vai de encontro à criança, necessidade de movimento. Sim. E fora isso, como o meu lema sempre foi, a ginástica está ao alcance de todos, independente da faixa etária, do nível de habilidade, todos podem praticar. Então, praticar também, adultos, qual o problema de fazer alguma atividade que tem que, é uma opção de atividade física, saúde, bem-estar, né. Então, não necessariamente ser uma atleta. Ser atleta. Então, você imagina as estripulias da infância, a retornar. Então, fazer ginástica, além de ser uma excelente preparação, é assim, é uma atividade muito prazerosa, porque quando a gente vai de encontro a brincar, brincar de fazer ginástica, né, voltar à infância, né, e fazer, o que a criança tem que fazer? Até pular, se pendurar, se apoiar, girar, e é isso que a ginástica faz, então ela é muito importante, né. E até outros, tem atletas de outras modalidades que fazem a ginástica, né, pra... Então, porque a ginástica é uma preparação física, além de ser geral, também específica pra outras modalidades esportivas. Então, por exemplo, vamos pegar mais recentemente a Fabiana Miller, que foi campeã mundial de salto com vara, o Thiago, eles usam a ginástica como uma preparação. Ela, por exemplo, era ginasta, né. Então, por isso, toda a consciência corporal, né, todo o desenvolvimento que a ginástica proporciona, serve de base pra esses esportes. E também tem, por exemplo, a menina que é um super talento agora, que chama Helena Laurindo, e provavelmente ela vai ser a skatista na próxima Olimpíada, ela veio procurar a ginástica como a sua preparação física. Olha, é isso. É pra todos, né. É pra todos. Todas as áreas. Então, a escola, ela tem essa amplitude, lá nós damos aula pra qualquer idade, qualquer nível de habilidade, né, mas sim como um trabalho formativo, não visando a formação de atletas. Tá. E, Ilme, você ainda dá aulas de ginástica na sua academia? E se sim, se você pode se aprofundar um pouco mais no público? Ah, tá. Então, eu, eu hoje, claro, já sou aposentada, né, então, eu não estou dando aula, eu sou a coordenadora, né, eu que dou todas as diretrizes dentro da escola, né, dentro do nosso conceito, da prática, da importância da prática da ginástica artística, né, não a importância para o alto rendimento, porque hoje o alto rendimento, ele está bastante difícil, porque os atletas, eles têm que ser profissionais, se dedicar exclusivamente a isso, né, então, não dá pra gente trabalhar as duas áreas, assim, porque é escola, né, então, aqui em São Paulo, é bastante complicado, porque no início, nós estamos agora com 33 anos de IACHI, a princípio, nós tínhamos o alto rendimento, mas tínhamos uma escola na frente, as meninas treinavam no período da manhã, nós tínhamos uma estrutura toda de almoço, elas atravessavam a rua, iam pra escola, voltavam e treinavam mais um pouquinho, porque o alto rendimento exige seis, sete horas por dia, né, e isso já tem um pouco, talvez até mais de dez anos, me fez levar uma decisão, porque estava muito difícil preparar atletas, porque aqui nós temos aquele conceito, escola, em primeiro lugar, então, estava muito difícil conseguir conciliar, né, esse problema da escola, horas de treinamento, dedicação, a gente tem que treinar seis vezes por dia, seis vezes por semana, é muita coisa, né. Aí você focou no objetivo? Estou focando, estou focando, então, no trabalho formativo, né, e continuando, a ginástica está ao alcance de todos, então, não tem idade para finalizar. Para iniciar, a princípio, eu pensei, não, eu tentei iniciar desde bebê, porque, assim, o bebê ia lá com a mãe, né, baby class, e aí tinha aquela experiência no desenvolvimento, e esse trabalho é maravilhoso, mas como nós temos um ginásio, onde tem que dividir o espaço, as crianças pequenas precisam de um espaço seu, porque elas saem correndo, né, no meio da aula. E as mães queriam deixar as crianças lá com os professores, aí é difícil, porque tem que ter um professor para cada criança, né, Então, nós estamos iniciando aos quatro anos, porque, assim, de uma forma geral, nós podemos dizer que é uma criança. A partir de quatro anos, ela tem, assim, uma consciência de que ela tem que permanecer lá, ela tem que obedecer a ordem à sua vez, ela sabe respeitar, já, né, já inicia por volta dos quatro. Tá, e você também dá aulas no ensino superior, em algumas faculdades, poderia falar um pouco sobre esse aspecto acadêmico na sua carreira, de dar aula na universidade? Então, porque eu, aqui na escola de educação física, eu fiquei, acho que até final de 89, 90, Mas, na FIFISA, eu estive lá desde 73, até que a escola fechou, eu dei aula, acho que 47 anos de FIFISA. Foi logo quando você se formou? Eu me formei, a minha professora de ginástica, que era assistente aqui na escola de educação física, é que me levou para introduzir a ginástica olímpica, na época, no ensino, né? Então, ela até me cedeu uma aula dela, que ela tinha aula de ginástica, era uma ginástica de geral, né? E aí, ela cedeu uma aula por semana e eu iniciei lá. E você já tinha toda uma experiência, né? É, porque eu era atleta, era formada, fiz especialização no Japão, e aqui eu estava introduzindo, juntamente com o professor Públio, a disciplina, né, aqui na escola. E depois, abri o FMIU e eu fui professora lá até 2018, né? E hoje você não... É, aí eu me aposentei, e aposentei, assim, então hoje eu só me dedico a Yashi. Tá. Em 2006, você recebeu o prêmio da Federação Internacional de Ginástica como melhor árbitro do ciclo 2001-2004. Como foi receber tamanho reconhecimento? Como você se sentiu, como é que foi tudo isso? Então, porque é claro que a gente tinha um sonho, mas nunca na minha vida podia imaginar. Um dia eu abro o computador, os e-mails e vejo lá, né, um convite, The Best Judges. Eu falei, é que é isso? Será que sou eu? Mas por quê? Não estava esperando. Então, foi algo... Foi algo, assim, uma surpresa que eu não estava nem querendo acreditar, né? Aí fui receber... Sou eu mesmo. É, sou eu. Vou confirmar. É, recebi a medalha, né? Ah, que lindo. Foi, assim, foi, assim, alguma coisa... Uma surpresa marcante na vida, né? Muito lindo. Que foi, talvez, a coisa que mais marcou na minha vida foi... Nossa, que isso? Será que isso é verdade? Mas por quê? Por que eu, né? Olha, sou eu mesmo. É, sou eu. Ah, que bonito. É, foi muito lindo. E quais são as principais características que uma pessoa precisa ter para ser uma profissional de excelência na sua área? Olha, eu acho que qualquer profissional de excelência, ele precisa de muita dedicação, muita perseverança, muita persistência, né? Porque para você se doar, se doar, realmente gostar do que você faz. Se você é apaixonado pelo que você faz, é porque você escolheu a sua melhor profissão, né? Então, eu sempre digo que eu sou grata por ter feito a melhor opção na minha vida, né? E escolhido a ginástica, né? Como o meu esporte, como a minha profissão e como a minha vida. Uma entrega, né? É, foi. E amor. É, muito amor, é. É muito comum vermos o público questionar os árbitros nos mais diversos esportes, incluindo a ginástica. Neste ano, isso foi bastante intenso em alguns momentos nos Jogos Olímpicos. Como o árbitro, como você enxerga essas situações? Olha, eu sempre, antes de ir para as competições, principalmente a imprensa, cobrava alguma coisa. O árbitro, ele tem que atuar de forma correta, ele estuda muito. Não é qualquer pessoa que vai lá e dá uma nota ou que diz sim ou não. Então, para isso, ele se preparou muito. E, principalmente na ginástica, você imagina se existe alguma, como diz, incorreção. Porque são dois árbitros que dão a nota de dificuldade. E depois são sete árbitros que dão a nota de execução. Corta a maior e a menor e a média das intermediárias. Se você der nota errada sempre, você está sendo mal avaliada, porque os árbitros estão sendo avaliados. E, não sei, excepcionalmente nesse caso, que tanto falaram, para os treinadores, eles sabem qual é a nota de dificuldade da sua ginasta. E são pequenos detalhes que o leigo não é capaz de entender. Mas, é um giro que foi incompleto, que abaixou de valor, ou que valeu, ou que não valeu, né? E, no caso dela, e aí se entra com recurso para nota de dificuldade. Aí, o recurso tem um tempo. Se o recurso é aceito, ele vai para o júri superior. Que aí, sim, eles fazem uma análise de vídeo para estabelecer a mudança ou não na nota só de dificuldade. Então, por mais que as pessoas achem que o... Desculpe falar, mas o termo, né, juiz ladrão, isso não existe. Não existe, é um grupo, não é uma pessoa. É um grupo, e ainda vai ser submetido à análise de um júri superior, né? Então... E você, como árbitra, eu fico imaginando que você tem um preparo muito grande, assim, para esse olhar do público questionador, não é? Você já tem um preparo para isso, sabe que existe essa cultura até de... É porque as pessoas pensam que a árbitro senta ali na nota. Sim. Para sermos árbitros, a cada ciclo, quer dizer, depois de cada Olimpíada, tem que fazer um novo curso, né? Com provas. E somos avaliadas em todas as competições. Então, o árbitro, para ir para a Olimpíada, ele é convocado pela Federação Internacional de Ginástica através da avaliação que é feita durante todo o ciclo. Por isso... É importante você colocar isso, porque como leigo, por exemplo, muitas vezes a gente não sabe mesmo. É, porque não sabe, porque são tantos pequeníssimos detalhes. Como é que uma pessoa leiga, para isso que existe, ah, uma pessoa leiga, porque não é um gol, entrou ou não, mesmo assim, é polêmico, né? Fez ponto ou não fez, chegou naquele... A ginástica é o tempo todo. A crítica é embasada só por você estar olhando e torcendo. É, porque analisar cada detalhe, realmente, o árbitro, ele tem uma visão totalmente diferenciada para ele ser capaz de enxergar tantos pequenos detalhes, né? Mas isso tudo é experiência e muito estudo. Sim. Quais foram os momentos mais marcantes na sua carreira? Você pode aprofundar mais esse momento marcante? Você falou que esse momento de olhar lá no computador e falar, nossa, será que sou eu que... Teve algum outro momento marcante? Olha, tudo é marcante, porque você imagina participar... Eu tinha já participado desde 76... Depois da Olimpíada de 76, é que eu comecei a minha carreira internacional. Aí, o iniciante, ele vai em pequenas competições, e aí a gente vai fazendo cursos e vai subindo de categoria. E dessa forma, a Federação Internacional de Ginástica começa a convocar, ou às vezes a própria Confederação Brasileira, né? Que indica o seu árbitro, mas ir para campeonato, para uma Olimpíada, como, né? Então, todas as Olimpíadas, porque a gente vende avaliações. Então, quando a gente é convocada, é uma emoção que não existe. São cinco, cinco. Então, foi assim. Mas, claro que chega uma hora que eu falei... Acho que me deu pano e mental agora, depois do Rio de Janeiro, eu falei, nunca mais quero sentar e arbitrar. Chegou para mim. Eu acho que eu já alcancei muito mais que qualquer objetivo, qualquer sonho, né? Ir para as cinco Olimpíadas e ainda, num ciclo, ainda receber um prêmio inusitado, realmente inesperado, porque eu nem sabia que existia isso. E quando eu finalizei, eu recebi um diploma de árbitro honorário. Então, hoje, né? Eu tenho lá meu diploma de árbitro honorário. Também tenho meu diploma de longevidade, porque eu fiquei muito tempo na arbitragem. Então, tudo isso, né? Somado, é... Uma carreira muito bonita. É isso. E quais você diria, Yumi, que foram os principais desafios, assim, que vêm em sua mente quando se pensa em desafio durante toda essa carreira? Olha, desafio é assim, porque a primeira vez, ou até o atleta, ganhar é fácil, é gratificante. É a partir daí a cobrança. Então, cada vez mais, a gente tinha que se empenhar também como árbitro para subir de categoria, né, para estar entre... no top, né, entre as melhores, porque quem vai para a Olimpíada realmente são as melhores que são convocadas, né? Então, são desafios cada vez maiores. Quanto mais você conquista, mais você parece que é obrigada a, pelo menos, se manter ou ainda... Entregar mais. É, então, talvez... Esse seja o maior desafio. É, 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 manter. É, manter a posição. Quais são as suas maiores influências e inspirações no esporte? Bom, é meio difícil, né? Influências e inspirações. O esporte... Eu tive a felicidade de escolher o esporte mais lindo que existe. É. Por, né, porque é assim, a ginástica é artística. Por que artística? É uma arte, né? A busca da perfeição e da precisão. Então, isso, é, influi muito na pessoa também, né? Profissionalmente, você tem que buscar a perfeição e a precisão. Você tem que trabalhar muito, muito e corretamente, né? Então, eu acho que foi mesmo o grande amor e a paixão que eu tenho pela ginástica, que realmente eu tive o privilégio de escolher esse esporte tão lindo que hoje, né? E são os grandes destaques e talvez o primeiro esporte da mídia, né? Tirando o futebol, acho que se tornou a ginástica. A ginástica artística, como estamos falando agora, ela cresceu muito no Brasil nos últimos anos. Tanto em termos de resultados, quanto em popularidade. A que você acredita esse sucesso e esse crescimento da ginástica? Bom, as pessoas pensam que foi esse ano ou foi... não. Tem uma história, tudo que foi, passamos, que viemos evoluindo, aos poucos construindo. E, finalmente, nós chegamos a alguma coisa também inesperada, porque o ano passado eu fui assistir o pré-olímpico, o campeonato mundial. Aí, realmente, fui assistir. Que emoção! Nós nunca na vida tínhamos conquistado, quer dizer, pensado que nós fôssemos pódium. Aí, nós fomos vice-campeões mundiais, né? E esse ano já tinha uma cobrancinha, né? Mas, nós tínhamos toda essa expectativa. Primeiro, não vai dar, porque primeiro é Estados Unidos. Ah, mas nós vamos conseguir esse pódium. E conseguimos, quer dizer, a primeira vez na história do nosso esporte, que nós fomos medalhistas por equipe. Porque nós tivemos grandes ginásticas, né? Desde, bem antes, mas contando da Luísa Aparente, Daniela Hipólito, Daiane dos Santos. De repente, nós temos uma equipe. Isso. E que dá visibilidade, né? Para a pessoa não ver o atleta como um individual. Mas, sim, hoje, conseguir enxergar que tem tudo uma equipe. E ainda temos a felicidade de termos atletas tão carismáticas como a Rebeca, a Flávia, né? A Jade, que amadureceu muito na trajetória dela. Porque quando ela era mais novinha, foi uma ginasta que dava bastante problema. Hoje, é assim, então temos uma equipe, né? Uma equipe de ouro. É tão rico isso, né? É, veio todo esse crescimento, essa maturidade. É, porque não é a ginasta, é o Brasil. Sim, claro. Que conquistou uma medalha, que subiu ao pódio. Então, isso não tem, né? Foi passado de uma forma linda, bonita para todos, né? Muito bonito isso. Então, agora, daqui para frente, é a cobrança, né? É, então, porque vamos... Os desafios. Os desafios. Eles vão crescer, né? Você acredita que o bom desempenho da equipe brasileira na modalidade, o bom desempenho, pode inspirar uma nova geração de atletas e praticantes? Sim. Praticantes, principalmente, de atletas, vai depender muito do talento, né? Do seu talento, do talento... Tem que ser... Talento, todos têm. Mas o super talento, como é a Rebeca, a Flávia, né? E a Jade, e até a Lohane e a Júlia, né? Que eu não posso deixar de citar. Elas são o super talento. Mas a ginástica, eu tendo uma escola, esse resultado foi maravilhoso, porque as crianças e os adultos e todos querem praticar. Então, nós passamos uma fase bastante difícil de preconceitos mesmo. Ah, quem faz ginástica não cresce, né? É muito... Machuca muito... Por quê? Porque a imprensa, ela divulga, se alguém machuca, a Rebeca, por exemplo, teve há muitos anos com várias lesões, né? Eles só enfatizam isso. Qualquer esporte de alto rendimento, né? Tem... E ainda os treinos, que é muito tempo de treino. Qualquer esporte... Então, não é a ginástica, mas por ela ser esse esporte lindo, maravilhoso, as pessoas logo, né? E de jovens, né? Crianças. Mas então, com este resultado, a procura está sendo maravilhosa. As crianças querem praticar ginástica. Não pensam em ser atletas, né? Se inspiram, vibram. Isso. Então, eu quero fazer isso também. E elas têm agora os seus ídolos, né? Imagina como é que nós pudemos ter um ídolo. Um ídolo desse esporte. Ah, porque eu vi a Rebeca. Então, é uma coisa, né? Que... Inspira muito. Inspira, inspira mesmo. E os adultos, porque na minha escola agora, eu fiquei impressionada de ver os adultos procurando. Olha que gostoso. Né? Durante a Olimpíada e continuam. É aula experimental a todo momento, porque querem praticar ginástica. E, às vezes, é até um resgate, né? Assim, de um... Porque, como eu estava... A gente estava conversando. Quando eu era criança, a ginástica era uma coisa, assim, meio distante. Eu achava que era só para atleta. E pronto. E ter a possibilidade de, sei lá, se eu sentir vontade e falar, vou numa escola praticar. Olha, não é tão bacana isso? É, poxa, por que eu não posso fazer isso? Porque tenho vontade. Eu estava conversando com a Paula. Ah, vontade nossa de fazer alguma coisa no sol. Por que não? Não é? Então, essa convidada, vai lá. Achei que tem aula para adultos. A gente estava conversando sobre isso, assim. Nossa, se você fosse, você faria o quê? A gente vai aprender. Todo mundo é gostoso, né? Não é? É. Então, é. Eu sei que a ginástica hoje, ela se tornou essa coisa maravilhosa que é, né? E eu acho, porque, olha, as pessoas que pensavam que ginástica não cresce, como? É claro que cada esporte tem o seu biotipo. Então, se eu fosse jogadora de basquete, aliás, quando era criança na escola, eu era do time de vôlei da escola. Eu era aquela baixinha ágil que hoje é líbero, né? São ideias pré-concebidas até, né? Precisa... É claro, é uma questão de centro de gravidade, né? Então, eu sempre exemplifico, assim. O esporte de alto nível na ginástica é quanto mais o corpo girar, mais difícil é, mais valor tem, né? Então, se a gente comparar uma bolinha pequena e uma bolinha grande, uma bola grande, pesada, e arremessa. E só, assim, pensa na quantidade, velocidade e rotação comparando uma e outra. Então, claro que um corpinho menor, ele vai ser mais fácil, né? Então, e também tem os aparelhos, né? O masculino, que é mais nítido, porque depende do aparelho, tem um biotipo. Um cavalo com alças mais longilíneo, de pernas mais longas, né? Argolas, viu? Arthur Zanetti, forte, né? Um baixinho forte. Solo, salto, é também uma pessoa que tem uma excelente potência, mas normalmente são menores, né? E tem também a altura oficial dos aparelhos, que não comporta, para o alto rendimento, né? Por exemplo, uma barra fixa ou argolas, elas são colocadas a 2,60 metros. Então, você imagina já um rapaz de 1,70 metros, que é pequeno, em suspensão, né? Pendurado, alongado, com o pé 40, não flexionado. Existem adaptações? Então, e aí... Quando a gente diz que é para todos, existem adaptações? Então, para o alto rendimento, pode aumentar 5 centímetros. Então, não dá para ser grande, né? E aí, agora, quando é competição e tem alguém mais alto que já requisitou, tem uma equipe lá para aumentar, para baixar, né? Mas adaptações, quer dizer, para fazer, não tem problema nenhum, né? O que não dá é para ser um atleta de alto rendimento, é só isso, né? Perfeito. Agora, vamos falar de curiosidades, assim. Durante toda a sua jornada, Yumi, tem alguma história pitoresca que você sente confortável para compartilhar com a gente? Olha, eu não sei se posso dizer pitoresca, mas foi o momento mais emocionante. Foi no evento teste para Londres. A nossa equipe tinha que se classificar entre as quatro melhores. E aí, estava lá, quarto, quinto, quarto, quinto, né? Porque são só 12 países que participam com a equipe completa. E aquela tensão, o último aparelho, o trave. A trave é um aparelho que algumas, o Brasil é bom, mas titubeou, caiu, caiu, perdeu um ponto. Aí, a primeira ginasta foi, não caiu, a segunda foi, não caiu e foi. Aí, a quarta ginasta caiu duas vezes. Ai, pressão. Meu Deus. Aí, tinha a última ginasta que ela ou acertava ou acertava ou a gente estava fora. E era a Daniela Hipólita. Ai, meu Deus. Olha, ela foi... E eu estava como árbitro, então eu estava tremendo. Porque o coração ia saindo lá, né? Sim. A gente estava lá disputando a última vaga. Ai, ela acertou. Quando ela terminou, tem uma escada e eu exatamente estava arbitrando ali. Ela desceu e sentou ali. Né? Na expectativa. Nossa Senhora. Eu acho que toda a arbitragem independente do país, até começou a chorar de emoção. Porque ela acertou, ainda faltava. Aí, quando saiu a nota e conseguimos classificar. Ai, foi aquela... Que emoção. Nossa, foi alguma coisa que eu acho que nunca na minha vida tinha sentido. Aí, elas começaram a pular tudo. E nós, como árbitros, nós temos que nos guardar naquele momento ali, né? Sim. Só por dentro. Por dentro, torcendo, mas por fora, né? Trabalho, você não pode comemorar. Imagina como você vai comemorar. Mas foi o momento que eu guardei, assim, como o momento de maior emoção da minha vida. Ah, que lindo. Foi. Porque eu estava arbitrando e ali, ali na trave, né? E tinha. Você sentiu, você só não pôde... Não, eu tinha que ficar. Expressar. Não podia manifestar nada. É. Aí, eu via mesmo. Tinha outras árbitros com lágrimas nos olhos, né? Porque aquela emoção foi contagiante. Vontade de pular e abraçar a pessoa. Pular e abraçar. Só que não pode. Sentadinha. Entendo. Mas ficou marcado, né? Ficou. É. Foi, assim, o momento mais marcante, né? Que eu senti de maior emoção na minha vida. E dá pra perceber só de você falar agora, né? Então, e Umi, vamos assim, o que você diria pra um estudante de graduação da EFE que ainda tem toda uma carreira pela frente? O que que você diria pra esse estudante? Olha, que eles realmente queiram ser um excelente profissional. Pra isso, eles têm que trabalhar muito. Trabalhar duro. Porque a educação física, às vezes, tem um conceito ruim, né? Aquele professor folgado que não faz nada, que dá uma bola, né? Que não seja um profissional assim e seja um excelente profissional querendo cada vez mais dar o máximo de si, né? Pra crescer cada vez mais. E aí, colaborar cada vez mais pra nossa área. Porque a educação física hoje, na minha época, era assim, ou você era um professor ou você era um técnico, né? Hoje, nós estamos na área da saúde. Temos uma amplitude imensa, né? Na nossa área. Então, boa sorte. Escolham a melhor área, né? Pra se realizar profissionalmente. E, Umi, como é que você se sente ao fazer parte da história dos 90 anos? Nossa, foi tão emocionante quando eu recebi o convite, né? Pra vir comemorar 90 anos. E eu tenho, de formada, 70, 54 anos, né? De formada. Então, 90 anos de educação física. Eu lembro que na época que eu fui, optei a fazer educação física, a escola não foi muito cordial em aceitar essa opção. Porque, na minha época, a educação física, ela é um professor de educação física. O professor folgado que só brinca, né? Brinca com os alunos. E eu não tinha essa ideia, porque eu era ginástica. Então, eu queria que a ginástica fosse, você vê, depois de 54 anos, agora que a gente tá conseguindo, né? Tivesse essa visibilidade, essa potência. E pensar, né? Puxa, valeu a pena, né? Tudo que fizemos, todo o amor que nós temos pelo esporte, né? Pra conseguir presenciar todo esse resultado, né? Olha, é uma trajetória muito linda. E, em nome da escola, agradecemos do fundo do coração a sua companhia. E disponibilidade pra contar aí, do fundo do seu coração, sua história, toda a sua trajetória e toda a sua carreira. Que é muito admirável, né? Então, muito obrigada pela sua participação aqui nessa entrevista. E é isso, agradecemos do fundo do coração. Eu também tenho que agradecer de ter sido lembrada, né? De poder, pelo menos, falar um pouquinho, né? Do que nós fizemos por essa carreira brilhante que é a nossa educação física. E pensar que nós já estamos com 90 anos de profissional de educação física. E eu me orgulho de ter escolhido essa carreira, né? De ter, no último momento do colegial, né? Ter mudado e me direcionado à educação física. E, principalmente, por ter estudado, né? Aqui na Escola de Educação Física da Universidade de São Paulo. Que, na época, era a Escola de Educação Física do Estado de São Paulo. Muito obrigada, do fundo do coração. E obrigada por todo o seu trabalho incrível. E eu admiro, do fundo. Agora estou falando também que eu admiro muito, do fundo do coração. E obrigada. Ai, que bom. Muito obrigada. Muito obrigada, Tana. Muito obrigada. Por tudo. Muita gratidão. E agradecemos também aos ouvintes que estiveram aqui conosco. Este programa foi feito por meio de uma parceria entre a Escola de Educação Física e Esporte e o Estúdio Multimeios da USP. Os episódios do podcast 90 Anos de EFE, Histórias e Trajetórias, estão disponíveis no canal EFE USP Oficial do YouTube e nas principais plataformas de podcast. Até o próximo episódio. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti